Música Olá meus amigos, estamos começando mais um Entre Nós e é muito bom poder estar aqui com vocês todos os dias Estamos recebendo hoje uma pessoa muito importante no que se refere a dicas para vocês, homens Porque o nosso programa não fala só das mulheres Os homens também hoje, muito vaidosos, estão preocupados com o que usar E um assunto muito importante de um figurino que o homem usa há dois séculos, um terno Se você nunca usou, agora você vai ter que usar Ou talvez um dia, não sei, uma ocasião especial, mesmo no trabalho, em festas Enfim, estamos recebendo o consultor de moda, Nel Pinheiro, aqui no nosso programa Que vai, com certeza, esclarecer dúvidas incríveis para você Tudo bem, Nel? Tudo ótimo Me conte uma coisa, Nel, como é que surgiu esse interesse pela moda na sua vida? Olá, Mônica, eu que agradeço o convite Bom, o interesse surgiu em 2005, quando eu viajei para Pequim, né? A turismo, conhecendo aquele país maravilhoso E lá eu pude conhecer um pouco mais sobre moda Um pouco mais, não, muito sobre moda, né? Com certeza Mas vamos falar dos termos agora A cor da meia deve acompanhar o quê? Como é que funciona isso? Isso é uma dúvida, Mônica, de todo mundo Se sapato com meia, se é meia com calça Então a gente combina três tipos básicos A calça, a meia e o sapato Se a gente optar por um terno cinza Um terno preto ou até mesmo azul A gente opta pela meia e sapato preto Se a gente optar por um terno esverdeado Ou um bege ou um marrom Sapato e meia marrom sempre Marrom É, realmente, fica muito lindo, né? E pode-se usar terno claro à noite? Não Terno claro à noite, jamais A gente deixa o terno claro para o dia Cores escuras à noite E quais os botões devem ser fechados no paletó? Vamos seguir a linha de raciocínio De cima para baixo Sempre o último botão desabotoado Ok? E tem uma curiosidade nisso aí Que a gente estava conversando antes nos bastidores, né? Explica para o nosso telespectador Como é que funciona isso? Muitos anos atrás Muitos anos mesmo Alguns imperadores Eles ditavam a moda E eles tinham a barriguinha saliente Então eles diziam que O último botão sempre deixaria aberto Ele não queria dizer Ah, para a barriguinha respirar Ele não queria dizer que era por causa da barriga dele Então ele disse Bom, a moda é o último botão desabotoado Fantástico Nada como ser imperador, né? Que fantástico E nós temos os ternos Com um botão Dois, três e quatro Então na analogia No conhecimento De cima para baixo Sempre o último botão O último botão aberto E falando de barriguinha O uso do cinto é obrigatório no terno? Sim Nós estamos falando de terno Hoje, agora No nosso programa, né? De terno executivo Para você que trabalha Gerente Advogado Então Sempre cinto Se você é despojado Se você está na moda Não há necessidade de um cinto Mas um cinto Sim, cai bem contra E a gravata Qual a altura ideal Que a gravata deve ficar Quando você faz o nó Até que altura ela chega? Gravata Antes de falar na posição Vamos começar a falar de tecido Um bom tecido na gravata Você deve investir em uma gravata Uma gravata bem posicionada No colarinho Porque toda gravata Todo nó da gravata Tem o seu colarinho É bom Um tecido bom Por quê? Porque é esse nó É o tecido que vai segurar o nó E o volume do nó também Que é importante, né? É importantíssimo E a altura É na fivela do cinto Então você tem o seu cinto A fivela do cinto É o parâmetro É onde acaba A gravata A gravata E falar onde acaba Vamos falar da manga Da camisa Que é o que Que veste O comprimento dela É maior ou do mesmo tamanho Do paletó? Mônica A camisa Sempre A manga da camisa O comprimento é maior Do que é o paletó Lembrando que um perno É composto Pelo paletó Pelo colete E pela calça Hoje o colete Não faz parte De muitas pessoas Elas não aderiram Mas o terno É o paletó O colete E a calça E o sapato Que está na moda? O que você aconselha? Sapato Mônica Todos estão na moda Mas hoje Com o terno Usa-se o de bico fino De bico arredondado Tanto faz ser amarrado Como Você pode usar o oxford Ou o clássico É o que está em alta O couro preto Aposte no couro preto Sempre A gravata estampada Esse é um problema sério Ela combina com camisa listrada Porque hoje Às vezes você vê Umas produções Meio louquinhas Essas produções Meio loucas São os mais fashionistas Tem gravata de piu-piu Com desenho animado Ai meu Deus Ai já não é bem fashionista Na minha cabeça Mas existe Existe Mas você pode usar Uma gravata listrada Com uma camisa listrada É só você saber combinar Combinar Harmonizar Vamos apostar então Numa gravata Com composê Vamos trabalhar com composê Gravata listrada Com uma camisa lisa E uma camisa lisa Com uma gravata listrada Qual é a combinação Mais confiável Para você não errar Na escura do terno Bom vamos começar Nas medidas A medida começa no ombro Se você não viu Que é legal o ombro Pegou o ombro terno Esqueça O paletó não é O número ideal para você Uma calça bem caída Com um ajuste interessante Que não sobrecaia Muito no sapato A barra O paletó levemente acinturado Isso é interessante Porque valoriza o corpo Se você tem um corpo interessante Um corpo Se você vai na academia Você deve valorizar A roupa valoriza o corpo também Com certeza E o cinto Não esquecer do cinto Que compõe o terno E a cor do sapato Que combina com o sapato O sapato junto com a meia Que combina Não jamais esquecer Dessa combinação Sapato, meia e calça Mas o Nel selecionou Para vocês Umas fotos Do que é certo E o que é errado Na hora de você produzir A sua indumentária O seu terno Tá aqui gente Esses por exemplo Esses estão corretos Nel? Esses estão errados O número um Mônica Para você ter uma ideia Ele não valorizou O próprio corpo Muito largo Muito largo Inclusive o botão Ele fechou os dois botões O ideal seria o outro botão Gente Veja esse segundo look Que coisa mais horrorosa Aquela gravata pendurada Pelo amor de Deus Gente Jamais Isso jamais Isso tá deselegante Mônica Não pode acontecer Ele deveria ter dobrado A gravata E colocado no bolso E a barriguinha também Olha de lado Sem tabutuado Não valorizou E o terceiro look Tá extremamente abaixo do nível Tá praticamente limpando A calçada A gravata Olha lá Os três bonitões ali Certinho Ok Eles apostaram o ideal Na cor O primeiro Apostou num cinza Grafite escuro Na camisa Você pode perceber Tá sem a gravata Porém a escolha Ideal da cor É o tom surton Bonito Juntamente Olha o segundo Também Segundo ele apostou Você pode perceber A manga Os punhos estão aparecendo Os punhos estão corretos A gravata está correta O terceiro Apostou numa cor ideal Num dia Numa cor de dia Que é o azul A gravata está correta O comprimento do paletó Bonito O colarinho junto com O nó da gravata Está condizente Muito bem Então ficam aqui as dicas Para vocês Homens de bom gosto Não errarem Na próxima produção Dos ternos Hein gente Muito obrigada Pela sua presença Obrigado Mônica E por falar em coisas Bonitas e bom gosto Aliás tem uma frase Interessante Que eu li hoje De um escritor austríaco O bom gosto É a capacidade De reagir A continuidade Do exagero Olha que bonito Gente O equilíbrio É sempre bom E falar em equilíbrio Um bom gosto Coisas sem exagero Mas fantásticas Vamos falar um pouquinho Agora do Gran Vitara Você imaginou Um cara de terno Alinhado Entrando no Gran Vitara Gente Vocês tem que olhar Roda o VT Em sua terceira geração No Brasil O Gran Vitara É capaz de unir Com forço E muito estilo Para ser usado Com segurança Na cidade Sem se distanciar Da sua vocação Offroad Tudo isso Materializado por um design Robusto e atraente Além da sua capacidade De superar obstáculos Imponente Ousado E versátil Seu amplo espaço interno Traz um visual esportivo Com itens Que faz toda a diferença Na hora da escolha Computador de bordo Com 11 funções Luzes de cortesia Ar condicionado digital Câmbio automático Com Overdrive Controle de regulagem No volante No banco do motorista Bancos traseiros Reclináveis Keyless Vidros Travas Retrovisores Com acionamento elétrico E ainda pessoal 15 portas Objetos Que nós mulheres Amamos Além de toda essa comodidade O Gran Vitara Traz ainda o sistema De freio ABS EBD E BAS Permitindo assim O travamento Das rodas E que contribui Para manter a estabilidade Em frenagens De emergência Garantindo assim Total segurança Ao reino Outro grande diferencial Do Gran Vitara Fica por conta da atração Você pode escolher Entre duas versões 4x4 Para quem gosta de aventura Ou 4x2 Para você Que prefere Um carro urbano Ágil E seguro E nós vamos ficando Por aqui E por falar em bebê Deixa eu ser um pouquinho Coruja Nesse último passo de arte Que aconteceu em Vinhedo Campeonato Paulista Tá Eu tenho o grande prazer De dizer que nossos alunos Conseguiram Três premiações importantes Tá Em categorias E modalidades maravilhosas Que é do balé clássico Gente Parabéns Eu espero que vocês continuem Firme Batalhando E lutando Porque a dança Gente É algo maravilhoso E isso faz a gente Ser cada vez melhor Tá Um beijo grande Mas em especial Para vocês Minhas alunas Tá E nós vamos ficando por aqui Esperando você No nosso próximo programa Olá meus amigos Estamos começando Mais um entre nós Desculpa Ah Tá vendo Tá vendo Tá vendo Não pisca amor Eu fico assim Quais são os que devem ser Mantidos fechados E o outro aberto Qual é a disponibilidade Qual a disposição Desculpa Desculpa